A venda de burros mortos Uma garota bonita chamada Lolita foi ao campo e comprou um burro de um velho fazendeiro por 300 reais. O velho concordou em entregar o animal para ela no dia seguinte, mas no dia seguinte o camponês disse-lhe Desculpe Lolita, mas tenho más notícias. O burro morreu. Lolita disse, então devolva meu dinheiro. O vendedor respondeu, não posso, eu já gastei. Lolita disse-lhe, bem, apenas me deu o burro. Pra quê? Perguntou o velho. O que você vai fazer com ele? Eu vou sortear, respondeu ela. Você é louca? Como vai sortear um burro morto? É só que eu não vou contar a ninguém que ele está morto, é claro. Um mês após esse evento, o camponês encontrou Lolita novamente e perguntou, o que aconteceu com o burro? Lolita respondeu, eu sorteei, vendi 500 números a 20 reais cada e faturei 10 mil reais. E ninguém reclamou? Perguntou o velho. Apenas o vencedor, disse ela. Mas eu devolvi os 20 reais dele. Lolita cresceu e de repente se tornou política. Foi prefeita, governadora, deputada e depois ministra. E da mesma maneira, ela usou o dinheiro de todos. E esse dinheiro foi para os seus bolsos. E todos sabemos como. Uma mulher que durante sua vida nunca trabalhou como Deus pretendia, nem fez nada produtivo, agora é muito rica. Porque encontrou muitos burros mortos no caminho e rifou-os para muitas pessoas ingênuas. Mas a melhor parte desta história é que ela continua encontrando mais burros mortos. Ela quer ser deputada de novo. Há muitos que não têm vergonha na cara. Você não pode deixá-los continuar vendendo seus burros mortos. Vamos ficar alertas. Abra seus olhos e melhor ainda, sua mente, seu julgamento e muito senso comum. Pense nos seus filhos e na sua família. Você pode ajudá-los a parar de vender burros mortos para nós compartilhando esta história. Um povo que vota em corruptos, ladrões, não é uma vítima, mas um cúmplice. 35 anos de atraso. Será que desta vez vai cair a ficha? Entenderam por que Médici dissolveu o STF? Entenderam por que o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, metia porrada em alguns jornalistas? Entenderam por que a FAB, Força Aérea Brasileira, meteu pancada nos vagabundos do Araguaia? Entenderam por que do Aizigo? Entenderam por que Mourão chutou o Jango? Entenderam por que Médici tentou alertar João Figueiredo sobre os socialistas no poder? Em 10 anos eles virão roubar até as prensas da Casa da Moeda. Entenderam por que Figueiredo disse que iríamos nos arrepender? Entenderam por que Augusto Pinochet, general ditador chileno, matava essa gente? Entenderam por que a Polícia Federal sentava a porrada em professorzinho comunista que na faculdade que iria fazer seu filho virar um Che Guevara, revolucionário marxista argentino? Entenderam por que a imprensa e a esquerda mentiram por anos a fio, dizendo, martelando na nossa cabeça, que o regime militar foi uma ditadura? A única ditadura no Brasil foi a de Getúlio Vargas, mas eles corrompem até a história para servir a seus propósitos. Entenderam por que todos os países em que a esquerda toma o poder viram uma piscina de sangue, genocídio e miséria? Entenderam por que pessoas normais e instruídas têm tanto nojo de esquerdista? Entenderam por que não se deve ser isentão? Entenderam por que não se negocia com a esquerda? A esquerda se combate com toda força. Entenderam por que nos Estados Unidos, país mais próspero da história da humanidade, a esquerda é ridicularizada? Entenderam por que durante 60 anos, os Estados Unidos gastaram tanto dinheiro fazendo guerras do outro lado do mundo para barrar as esquerdas? Entenderam por que em 100 anos de esquerda, 100 milhões de pessoas foram assassinadas por esses fanáticos? Entenderam por que as pessoas fogem de países de esquerda, arriscando suas vidas e deixando tudo para trás? Até pilotos de caça fogem com seus aviões. Entenderam por que a Alemanha Oriental teve que construir um muro para seus habitantes não fugirem para o lado bom do capitalismo? Entenderam por que os cubanos enfrentam os tubarões para fugir daquele inferno? Entenderam por que pilotos soviéticos roubavam migues, jatos, para caírem fora daquela maluquice? Entenderam por que quase toda a África, sujeita a regimes socialistas, vive naquela desgraça? Entenderam por que Pupot, conhecido como Kimi Vermelho, líder comunista cambojano, matou toda a população instruída do Camboja para se manter no poder? Entenderam por que na China, a revolução cultural matou toda a população instruída pelo mesmo motivo? Entenderam por que o comunismo socialismo é o maior mal, o câncer da humanidade? E por que, se você não está contra, você está ajudando o inimigo? Entenderam por que o isentão, o diplomata, o law profile, discreto, contido, cometido, modesto, moderado, sem estrelismo, dão força para o inimigo? Entenderam por que o socialismo em suas vertentes, nazismo, fascismo, progressismo, integralismo, comunismo, social, democracia, bolivarianismo, globalismo e multiculturalismo é um câncer? Entenderam por que tem que ser estipado, como outros regimes absurdos, absolutismo, império, entre outros que já foram? Entenderam por que não podemos medir esforços para acabar com essa doença social? Entenderam por que precisamos acabar com o socialismo? Ou o socialismo acaba com o nosso país, com a nossa soberania, com a nossa cultura, com o nosso patriotismo, com a nossa integridade e dignidade humana, com a qualidade de vida, de liberdades sociais? Entenda de uma vez por todas, o comunismo do século XXI é mascarado de democracia. Quanto mais comunistas, mais eles usam a palavra democracia, trava e oprime o cidadão pelas leis. Essa é a pior das ditaduras. O sistema judiciário do Brasil é um exemplo disso. Está podre. Fale sobre isso enquanto pode. Inscreva-se aqui no canal Sério Lobo e ative o sininho. E para você que já é inscrito, ative o sininho e marque a opção Todas para receber diariamente novos vídeos em apoio a Bolsonaro. Inscreva-se aqui no canal Sério Lobo e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho.